A Conecte Sul está no mercado há 15 anos, oferecendo um serviço essencial ao mundo moderno. Tudo com assistência rápida e segura, produtos de primeira linha e a confiabilidade que só uma empresa que está há 15 anos perto de você pode lhe dar. Conecte Sul Soluções e Internet. Entre em contato com nossa equipe de vendas pelo telefone 3672 1581 ou em nosso portal www.conectesul.com.br Boa noite. Começa agora o Expresso Regional com as principais notícias da região centro-sul do estado. A consulta popular deste ano teve recorde de votação. A Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão computou 795 mil votos durante os quatro dias de pleito, o maior número registrado em quatro anos. Em TAPES, as cinco demandas prioritárias apresentadas pelo município atingiram as metas de votos e serão contempladas com o benefício. A UERGS de TAPES atingiu 1.227 votos para a Programação, Modernização e Desenvolvimento da Educação Superior Pública. A ampliação, reforma e aquisição de equipamentos para estabelecimentos e saúde vinculados ao SUS atingiu 587 votos. O reaparelhamento dos órgãos da segurança pública, 460 votos. O apoio ao desenvolvimento da agricultura familiar, 170 votos. E a implementação de espaços pedagógicos que favorecem a aprendizagem, 93 votos. No total, somente para o Coréia de Centro-Sul serão repassados mais de R$ 3,4 milhões. E o reajuste da gasolina segue impactando o bolso dos gaúchos. Em junho, o preço médio do litro chegou a R$ 4,72 no Rio Grande do Sul. Com isso, a alta acumulada no primeiro semestre chegou a 10,6%. Em dezembro, o valor estava em R$ 4,27, conforme a pesquisa da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis. Em termos percentuais, o avanço gaúcho é o maior na região sul e o décimo sexto em todo o país. O levantamento da ANP também aponta que, em média, no primeiro semestre, o preço da gasolina subiu 11,4% no Brasil, ao passar de R$ 4,085 em dezembro para R$ 4,552 em junho. Especialistas avaliam que o valor é aditivado no Estado por conta de uma combinação de aspectos. Um deles está relacionado à composição da gasolina vendida nas bombas, que recebe a inclusão de 27% de álcool anidro, trazido de fora do Rio Grande do Sul. E duas pessoas foram presas pela Brigada Militar, acusadas de assaltar uma idosa na Rua 7 de Setembro, na esquina com a Rua Cristóvão Gomes de Andrade, no centro de Camacuã. Os criminosos assaltaram uma senhora de 69 anos e roubaram sua bolsa, contendo documentos e dinheiro. No roubo, a vítima ainda sofreu ferimentos na cabeça e precisou ser hospitalizada. Os acusados, uma mulher de 39 anos, conhecida como Sinara, e um rapaz de 24 anos, conhecido como Baby, foram presos pela Brigada Militar com o apoio de populares, encaminhados para a delegacia de polícia para os procedimentos legais. Com eles, foi apreendida uma faca de cozinha com lâmina de aproximadamente 5 centímetros. E os policiais, ao chegar à delegacia com a dupla presa, ainda encontraram um homem que registrava o roubo de sua bicicleta, ocorrida na mesma tarde, nas imediações do presídio. E acabou apontando a dupla como sendo os autores do roubo, cujo crime, eles também foram enquadrados para a lavratura do auto de prisão em flagrante. Essas e outras notícias você confere em nosso site e também no nosso Facebook, em www.lagoatv.com e em facebook.com.br Lagoa dos Patos TV. Tenham todos uma ótima noite. Tchau, tchau.